É isso aí meu amigo Isaías, filho, vamos fechar as porteiras pra boiada não passar. É meu amigo Ailton Martins, já dizia meu pai, às vezes por falta de um grito se perde uma boiada. Quiseram que eu fosse escravo da moda, mas esse sistema atual incomoda até o mais cego e mais surdo dos seres. Não dá mais pra rir se a piada é sem graça, chegada em miséria, de brinde sem taça, como da vergonha nossos três poderes. Como é que eles podem saber que o almoço de parte do povo é farinha com osso e continuarem sem ter piedade. Em respeito ao povo e a nossa nação não vou proferir nenhum palavrão, mas pra ser sincero fico com vontade. É com você meu amigo Isaías, filho, deixa comigo o grande mestre Ailton Martins. Grandes influências contemporâneas vivem revelando vibes instantâneas com pequenos braços de invalidade. São truques usados pra envolver a massa e enquanto isso a boiada passa sem ninguém dar conta da realidade. Espero que um dia o povo acorde contra as discrepâncias, lute e discorde e aprenda a usar o poder que tem. Troque os desumanos por gente humana, já que é do povo que o poder emana, assim como tudo que a nação tem. Pode ser que exista quem ouça meu verso e ache que sou falaz e perverso, culpando e lesando gente inocente. Mas essa parântula que o poder integra, tira o 10% de exceção a regra, nos outros 90 só tem delinquente. Aquele que vive a lei transgredindo passará a vida, luxando e sorrindo, se olhando no espelho e se sentindo tal. Mas a lei divina nos diz e convence que a grande batalha no final que vence é sempre o bem derrotando o mal. É sempre o bem derrotando o mal É sempre o bem derrotando o mal